Dali, rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN, se tu puder aquela moral, tamo junto, hein? Se inscreve aí. Jumbo! Só vale boneco raiz. Vou de Jarvan então, do que não, velho. A Momo é raiz, né, mano? A Momo é raiz. A Momo é raiz. A Momo é raiz. Vixe que ano, aí pegou um boneco de 2020. Tem que ser o Zora e raiz de Season 1, 2, cara. A Momo é raiz. Soraka é raiz, mas não é tão raiz mais, Soraka. A Rik é raiz, não é só o Rik é muito raiz. Ah, se bem que teve rework, né? Nossa, lembra quando o outro do Rik era point de click, o cara apertava aí. Nossa, era o Rik era o modo divertido do Rik, velho. Blitz é raiz, né? O Blitz conta como raiz. Claro que conta. Blitz conta. O cara da raiz também? Ah, tem a N-Gótica. A N-Gótica é raiz também. Eu vou de Emu-Mu. Emu-Mu, Emu-Mu. É Shibretan, velho. Todo mundo tem essa skin, velho. Esquim do Facebook, né, mano? Eu vou com essa do bigode aqui, ó. Esquim é caprichado. Da Letitune. Um lovezinho com os amigos. Que legal. Bora. Invade? A gente tem Blitz, tem Blitz, tem Blitz, tem Blitz. Oh, meu Deus, tem Blitz, né? É isso aí. Vai ter invade, óbvio. Então, eu já vou no slow aqui pra ele acertar. Ih, vai, 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 aqui, não. Que presente! Que cara bom, velho. Não, você é muito bom. Você é muito bom, aqui, não. Toma kill. Toma kill, cara. Já vou pegar o índio, cara. Irvold. Que cara bom, velho. Cheio de dinheiro ainda pra tu escolher, velho. Ih, qual é? Ih, que cara bom. Que cara bom. Brabo, gratão. Onde que o colégio entrou? Que isso, mano? Não, não, não. Virou bagunça, porra. 4 traz 0. Todas as linhas na maçã. Troquei pra tu, troquei pra tu. Que isso. Vai ficar fácil demais. Tem pressão aqui? Oh, o cara vai pro ta. Cadê, galera? Pressão mid, pressão mid. Tô sem mana, hein? Tô sem mana, mas tô chegando. Nossa, ela tá com 4... Mano, quem que é esse cara aí? Solado! Tá pra lutar aqui? Quer lutar aqui ou não? Não, eu matei, eu tô passando. Como é que pode isso? Ela vai dar o I. Eu vou em M, não precisa tocar. Tá morto, só mata isso aí. Forma catapa, forma catapa, forma catapa. Não vai lá, não vai lá. O Pimenta tá fedando com o Oquina ali, velho. Mano, bot lane, né? Vou tentar, vou tentar, hein? Vou tentar, 1700. Não, não dá, não dá, não dá. Ninguém tem flash, eu confio. Vou tentar, vou tentar. Olha a play, Pimp, Pimp, olha a play. Meu Deus, não. Vou sentar. Chega e farm os dois, Minion vai embora. Vai, mano, mata os dois, vai, Juqueira, vai, vai. Eu vou voltar agora, porra, eu tô sem flash. Vai, vai na raça. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Hum, não deu. Chorei na cara dele, tô chorando na cara dele. O flash? Morri, pequena. Pimp. Falou. Cara, se eu não tivesse estar doendo aqui, ano, eu matava o filho da puta, velho. Porra, Pimp. Agressiva, caralho. Eu tentei, mano. Não deu? Mano, eu fazia Sunfire. É, Sunfire. Não, full AP, full... Que isso? Cria fenda, então eu cria fendas. Ah, full AP, porra. Eita, eita, eu já lançou ali. Caralho, cara, tá 1v2. Tá 1v2, tem o quê? Saiu foto, tô chegando, Gratis. Ó, pior que o Gratis tá quietinho ali, ele tá full tryhard. Eu já tô frisando três vezes, mano. Ele deve tá frisando top os caralho ali, velho. Sim. Brota, tá? Brota, 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 brota. Brota, Ana. Vai, vai. Brota, brota. Brota, brota. Vai, filha da puta. Ah não! não tá em casa boa não toma God 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 olha que da hora nós tá jogando junto tá o gratão lá na muito da hora que dá puxa aí que ele mata vai 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 não acredito aqui porra aqui porra vem tô aqui eu não acredito mano só vai só vai só vai minha morte que pariu cara a cara atrás ela tá sem R eu acho que eu cheguei eu te ajudo eu queria eu te ajudo não mata galho mata galho que delícia muito forte tá muito forte vai meu dia nossa senhora manta no Tiberts não mata no Tiberts nuestra va o keira toma aaaaaaaaaaaaaaaaaacę! joga de caralho! tacou a torre menor não tacou não tão on line tem uma tristana aqui tem 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 Ah no gratis não avisou minha mano ai mano ai ai eu matriztana 0 do 9 do 27 cara ah vai estou chegando estou chegando estou chegando Cheguei, 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 cheguei boladão Isso foi sem stun? Como que você não estoura nisso, cara? Ai, o cara deu o quezinho sem stun Eu achei que tinha stun, o que não? Não, não é bad, não é bad Eu achei que ele tinha stun, porra Safado Foi bom, assustou o cara Resentou a play, é isso Meteu essa Não vou anotar aí não, Gratão Isso, isso, isso Cuidado, Gratão Vai aparecer, vai aparecer Vai aparecer É bait, é bait, Gratão, relaxou Não é bait não, Gratão, o cara dá muito dano É bait, Gratão, é bait Ó, vou facilitar a play pra vocês, ó Já foi, ó Ó, 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 na boa Relaxa, acerta Não, é faltantinho, falei É teu, é teu Você tem stack, você tem stack Uuuuui Cara Boa Relaxa, relaxa, mata Matei aqui também Porra, é foda, hein Que dano, cara Point click Ai, mano Tá querendo flechar o E da Kyle, mas depois que eu tomei o E, tomei mil os danos My bad Ó, eu demoro, mas chego rápido, hein, ó Que isso, que isso Mata no muro Que dano sem ult, Gratão Que dano sem ult Ó Que dano sem ult Que isso Dá pro Gratão, estudo dá pro Gratão Humilde Gratão, Gratão, Gratão Ó o Urso, ó o Urso, ó o Urso Vai, Gratis Vai, Gratis Penta aqui o Gratis, penta, penta, penta Penta, penta, no top, no top, o TP toca Não tem DP Vamos buscar, velho Pura a boca, pura a boca, pura a boca Não dá, não dá, não dá Até chegar lá, acabou Caralho, gratão, dá Ih, o cara vai fazer? O cara quer fazer outro bagulhinho ali O cara quer fazer, o cara quer fazer Tô destacando bem o U, esse potinho Eu vou chegar, hein E eu tô traz raid, cara Eu não tenho ult Que isso, que isso, senhor Dian Deixa o cara fazer não, rapaziada Deixa o cara tirar tudo do Dragão Calma, 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 calma Porra ele, porra ele Ele tá deixando o Dragão, pô Tem que matar o safado Tomei descer, tomei descer Olha lá, o Drag é deles, pô Que pode que eu peguei aqui Pegou? É? Puxa Cara, tô fechando, tô fechando aqui Ajuda Fé pra tu Vídeo awesome Vai pra mim Tô no lance Ih, não tô mais Aqui, vivo, aqui vivo Aqui, vivo Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Cara, acho que ele não desviu de mim, não O que é? No caminho O que é? Ai, mamei Coitado, Tristânio Ô, Gradão, o Gradão Ô, Gradão Um Caraca, deu pra pegar os dois Quase foi mesmo Meu Deus, deu Virar Hahaha Cadê, troca a torre Troca a torre Troca a torre Tô chegando Oi, me ajuda Tô chegando, tô chegando Nossa, ele saiu mesmo Ele vai matar ainda Hahaha Highlight Uh, God Sai daí Ai Ué, você tomou o dano, mano Tomou o stun Eu sabia dessa animação O Pimp, eu vou deixar o Pimp estouro pra ti aqui Júlia, júlia, júlia aqui Obrigado Obrigado, Kena Bravo, Kena Oba Que isso, matou ainda, God É Dale, dale, dale Ih, ó, tacou a frecha Tá com a onde? Errei 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 A gatinha apertou R no meu teclado aqui, mano. Fiquei fudido. Porra, tô rodando igual um peru tonto, bro. Caramba, gatinha. Tô indo full assim, mano. Gradão, é muito rápido, eu não consigo. Eu não consigo. Highlight, highlight, highlight. Fala dele, fala dele aí, ó. Ai, mano, eu desativei meu W, eu acho que matava, brother. Salvei você, Pinho. Ó, eu não mato esse Z não, tá? Pode ficar aqui, beleza? Ah, mano, eu flechei nela, ela me jogou pra longe, véi. O cara me deu o botão errado, mas ele mal, né? Tá levando aqui, N split. Ó, na boca. Ah, desviou. Ultimal dos streamers. Peguei. Não quero tá, não. Ó a Kiana, ó a Kiana atrás. Relaxa, relaxa. Ah, tô meitando, tô meitando. Ó, eu vou tunar, hein? Tô meitando. Ah, vamo buscar, vamo buscar. Ó, ó. Ó. A Kiana ali, ó. A Kiana ali, ó. A Kiana ganhou o caralho. Aí, boa. Eu olho o pimp. Jura, 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 jura. Vai me, ela vai me, ela vai me, ela vai me, porra. Boa, 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 boa. Highlight, highlight. Highlight, highlight. Nice. Eu passei, né? Eu passei dormando, véi. GG, velho. É isso, time. Um bom jogo. O time é esse, velho. Só esse time mesmo pro Brasil ganhar o Mundial, velho. Agora vem, velho. Ezê é muito roubado, cara. Ezê não toma dano, cara. Caramba. É muito bosta, mapurrada. Boop, boop, boop.